Esta batalha das eleições para o Parlamento Europeu é uma batalha pela democracia. E nós estamos a travá-la em todas as dimensões em que a democracia se constrói, não apenas na dimensão política, mas também na dimensão da democracia dinómica, social e também cultural. E não dispensa a exigência de termos no Parlamento Europeu deputados, eleitos pela CDU, comprometidos com a defesa da cultura como fator de emancipação individual e coletiva que é, não apenas como fator de realização dos indivíduos, mas de realização dos indivíduos nas suas relações sociais, porque é verdadeiramente disso que nós estamos a tratar. E este é talvez um aspecto, do ponto de vista político, que seja mais relevante, porque esta consideração da dimensão da cultura como fator de realização individual, socialmente considerada, é uma afirmação de contracorrente, num mundo em que os indivíduos são cada vez mais empurrados para olharem para o seu próprio umbigo e para estabelecerem relações com o outro numa base utilitarista e particularmente em função de regras dos mercados, da capacidade de produção de cada um, com todas as relações sociais estabelecidas a partir dessa concepção da exploração do trabalho de cada um por outros, é particularmente significativa a afirmação, em contracorrente que estamos a fazer, de um outro sentido de realização dos indivíduos e de construção da sociedade pela qual estamos a lutar.